Questão do horário agora para janeiro e fevereiro, é o que vocês gostariam de abordar? Isso, Ademar, assim ó, a gente tem uma cultura, né, de janeiro e fevereiro, sendo somente os dois primeiros sábados do mês, o dia todo. Os outros sábados só na parte da manhã. Como o carnaval é um feriado facultativo, a gente veio num acordo, né, então que a gente trabalharia o segundo sábado à tarde de janeiro e o segundo de fevereiro, e em troca a gente vai fazer o feriado no carnaval. Porque para a gente, a gente sabe que é parado, que a gente vai estar ali dentro da loja, o pessoal vai estar para fora, né, vai estar acampado, vai estar em algum lugar. Então, assim, para a gente não, digamos, poder fazer uma troca e garantir essas docinas... O que se menos faz é pular carnaval. Não, olha, eu aproveito muitas vezes para fazer meu serviço de casa nesse feriadão. Mas, né, a gente pensa também no descanso e pensa também assim, vamos garantir as duas primeiras semanas de venda porque aquela semana vai ser parada. tanto a semana do rodeio, que vai começar dia 30, né, Dalva? 30 dia... Isso, 30 até o 5 de fevereiro, quanto no feriadão do carnaval. E tem muitas pessoas que já vêm programando para sair nesses feriados. Então, a gente vem nessa negociação de fazer a troca desses dois sábados à tarde, no início de janeiro e início de fevereiro, pelo feriadão do carnaval. Os outros sábados são somente na parte da manhã. Então, lá dia 18 de fevereiro, o pessoal vai trabalhar de manhã e só vai retornar na quarta. Vi críticas essa semana, até eu estava comentando com a Dalva, que a nossa cidade não evolui por conta do comércio começar muito tarde, por os bancos abrirem muito tarde. Só que assim a gente precisa trabalhar. É vitalício, mas a gente precisa de um descanso também. Claro. Viemos de promoções acumulativas cansativas, de um Natal que foi puxado, mesmo as meninas tendo um horário reduzido, foi puxado. A Dalva sabe o quanto foi trabalhado, o quanto foi preparado essa data. Começamos o ano com liquida, temos que trabalhar esse mês, correr atrás desse mês, né, para fazer o nosso salário. Então, a gente precisa, assim, no descanso. Verdade. É porque assim também, né, acredito que... Acredito não, cidades maiores não param o carnaval. Segunda e terça é trabalhado bem normal. Isso foi... Lagoa Vermelha foi feito, criado e está na cabeça das pessoas. Desde 2005 nós temos essa lei que fecha no feriado. Então, como a Dalva disse, já está uma cultura, né, vem essa cultura e a gente vem mantendo. Até às vezes eu digo assim, ó, pessoal, pessoal do mercado, da farmácia, é serviço essencial. A gente não consegue negociação, porque diferentemente do sindicato, sim de lojas, que é a logista-varejista local, os sindicatos patronais dessas empresas, mercados e farmácias são fora. Então, eles não têm essa mesma visão. O que acaba acontecendo? A gente faz o acordo diretamente com a empresa. Para nós ainda, o comércio, ele tem mais esse, digamos, é mais maleável, né? Eu consigo conversar com uma pessoa só para poder manter o comércio fechado. E já mercado e farmácia, para mim, já é mais difícil, porque a patronal é fora. Nessa época do ano para fazer o acordo, eles não estão acessíveis, porque eles estão de férias. Então, você conversa com, ah, não, tem que esperar o fulano voltar, tem que esperar o fulano voltar. Então, eu vou nas empresas e tento diretamente com a empresa para ver se ele acorda ou não de fazer o fechamento.